Para quem gosta de produtos artesanais, hoje tem feira de Páscoa do programa Economia Solidária. E quem acompanha tudo e mostra ao vivo pra gente, Silvano Brito, tem as informações ao vivo. Silvano, conta pra gente o seguinte, qual vai ser a aposta deste ano do programa pra poder atrair os clientes? Olha, Juliana, tem bastante coisa. Chocolate, por exemplo, ovos de Páscoa, também tem bolos, tem alimentos ali diversos. E também tem artesanato típico pra agora, essa época do ano, né, que é a Páscoa. Tem coelhinho de Páscoa, tem bonecos, tem várias decorações e também tem aqueles produtos tradicionais. Tem tapetes de crochê, tem produtos em madeira, artesanato, enfim, uma variedade enorme de produtos pra atrair o público. Essa feirinha hoje tá sendo realizada ali na Marquise da Prefeitura de Londrina, vai até às 6 horas da tarde. Quem quiser comprar chocolate, a gente lembra que a quantidade, ela não é tão grande, porque ali eles trabalham conforme as encomendas. E pra isso, pra encomendar, as pessoas podem ligar no telefone da Economia Solidária, no 99106-6082 e fazer a sua encomenda de chocolate, de bolos, enfim, tudo muito gostoso. Essas pessoas que participam dessa feirinha são famílias atendidas pela Assistência Social de Londrina. Como explica pra gente o Marcílio Garcia, que é gerente de inclusão produtiva da Secretaria de Ação Social. A feira de Páscoa hoje acontece na Prefeitura, funciona hoje das 10 da manhã até às 6 da tarde. E ela já é uma ação que compõe o Programa de Economia Solidária aqui do município, que é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Caritas Arquidiocesana de Londrina. E aí são assessorados, acompanhados grupos de geração de trabalho e renda e essas iniciativas, os empreendimentos solidários, que promovem junto conosco essa feira. E hoje, especialmente, vai acontecer a comercialização de produtos temáticos de Páscoa, tanto os artesanatos quanto os tradicionais chocolates também. Olha, pro Tarobá Urgente, você vai conseguir acompanhar tudo. A gente tá preparando uma matéria completa pra mostrar o que tem nessa feira, que hoje acontece até às 6 horas da tarde, lá na Marquise da Prefeitura. Mas ela também vai ser realizada na feirinha, ali no calçadão da Avenida Paraná, no sábado, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. E nos dias 8 e 9 de abril, também, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E lá também, essa feirinha é realizada ali na Professor João Cândido com a Avenida São Paulo. E a gente lembra, na lojinha que fica ali na Praça 7 de Setembro, as pessoas conseguem encontrar esses produtos que estão sendo vendidos nessa feirinha. Então, se você gosta de chocolate, se você gosta de decoração, artesanato, de Páscoa e também aqueles artesanatos tradicionais, não perca essa oportunidade. Qualquer dúvida, então, é só entrar em contato com o 99106082, que é o telefone da Economia Solidária, inclusive pra fazer as encomendas desses chocolates. Juliana? Valeu, Silvana. Muito obrigada pelas suas informações.